Olá a todos para assistir o vídeo de hoje que eu vou mostrar para vocês como enxergar além se está num lugar totalmente normal eu vou mostrar para vocês como fazer para enxergar além do normal e fazer fotografias incríveis como essa aqui essa fotografia que eu gosto bastante é um casal muito incrível que nós fizemos num lugar totalmente como eu posso dizer normal mas eu simplesmente na mágica da fotografia mexi fui para um outro lado na verdade né me movimentei e fiz essa foto incrível esse aqui é o lugar da foto então eu observe que tem esses pendentes aqui de luz e eu fiz essa foto normal e ouvir assim cara isso aqui dá uma foto porque eram vários pendentes ele direciona o olhar do espectador para o casal então eu posicionar o casal ali e fiz né coloquei eles embaixo do como é que eu posso dizer da linha dos pendentes então se você tá ali fotografando né fez as fotos que o cliente espera que você fotografia você tem que surpreender como já falei no vídeo anterior que tá aqui no card tá e também tem esse vídeo aqui no card também como fazer fotografias premiadas tá essa aqui também uma foto premiada mas o foco aqui é mostrar a forma que você tem que ir para um para um sítio um lugar para verificar formas diferentes de fotografar tá bom então eu virei né tava de frente como vocês podem ver tava aqui de frente e eu vi que tinha um várias vários pendentes que poderiam dar uma linha e eu e todos alinhados tá observe que todos estão na mesma altura tá e eu me abaixei isso é importante dizer porque às vezes a gente enxerga a linha mas tá sempre com aquela mesma visão aqui ó com a câmera aqui na cara né a câmera aqui a câmera aqui o tempo todo e você às vezes é questão de se abaixar ou levantar eu aprendi com um amigo meu que sempre temos que variar os ângulos né vem daqui dali aqui pra baixo e eu confesso que as minhas grandes fotografias na questão de composição tá elas se deram em momentos que eu me eu me fosse a sair da zona de conforto que é aquela essa daqui tá caiu tampinha que é aquela aquela tá com filme essa câmera que de filme que tá aqui tá e essa foto eu abaixei e cliquei porque se eu tivesse feito ela no ângulo aqui eu não pegaria essa linha que direciona para o casal vocês conseguem ver que essa linha aqui de luz né dos pendentes ela consegue criar esse direcionamento para olhar e aí não só isso eu botei a renata aqui na direita certo botei aqui a renata na direita e eu botei e eu botei aqui renata aqui na direita com ledzinho em cima aqui quase 45 acho que era 45 grato não lembro então mas aqui observem que a luz a sombra aqui daqui direcionado na noiva e o fundo todo ficou escuro claro que eu trouxe né um pouco de preto aqui no no como é que eu posso dizer aqui no fundo para evidenciar apenas os noivos tá bom mas se você observar é a essa linha da luz cria toda essa esse direcionamento de olhar para os noivos que traz o plus aqui ó com esse toque e esse sorrisinho aqui dela tá é isso aqui que traz o plus tá porque se você direcionou tá só o olhar digamos que você tava fazendo a sua fotografia normal começa daqui e aí você fala e aí você fala pô olha tem esses pendente aqui vamos virar tinha essa mesa aqui era uma mesa que não tinha nada a ver e aí e aí o caminhão e aí você direcionou mas aí colocou os noivos de uma forma que não não tem interação é só uma imagem estática com composição mas aqui nós criamos o que imagens com grande impacto emocional que esse toque que é muito importante vocês estarem atentos a esse tipo de coisa é o toque o toque tá o toque é tanto que essa foto nem tá focada direito mas não importa e eu vou visualizar uma 6 10 que é uma beleza beleza que é uma belezinha pra quem sabe quem tem sabe o que que eu tô falando opa cadê o x eita enfim cadê volta eita aí pronto então aqui voltou aqui nossa imagem e essa imagem ela representa muito da gente porque porque ela tem a sensibilidade ela tem composição e se vocês observarem é uma imagem simples nada muito elaborado mas ela tem um grande poder um grande que quem olha a pessoa se conecta tem fotógrafos que fazem fotos extremamente elaboradas nós não nós trabalhamos com fotos simples mas com grande poder emocional grande carga direcionando totalmente o olhar de forma diferente então pessoal se vocês gostaram desse vídeo nos acompanhem aqui no nosso canal no nosso instagram também esse vídeo está nos dois lugares então se você está no instagram vá para o youtube se você está no youtube vá para o instagram e assim um beijo